Hoje eu queria apresentar para vocês um peixe que ocorre em toda a América do Sul. E dependendo de onde ele é encontrado, ele tem um nome. Pode ser o Tamuatá, pode ser o Camboatá ou até mesmo o Cabojar. Ele tem várias curiosidades. Uma delas é que ele pode escolher respirar o ar atmosférico, como ele está fazendo agora. No seu intestino existe uma região muito vascularizada, onde ele armazena o oxigênio. E por ali é absorvido. E por conta disso, esse peixe consegue viver em regiões de baixa concentração de oxigênio na água ou até mesmo ficar um tempo fora d'água. É um peixe bem interessante e é considerado também um cascudo. Em cada lado do corpo ele possui duas séries de placas ósseas que formam a armadura. Isso é a característica dos caletídeos, que engloba também os coridoras, os dianemas, entre outros. Esse peixe tem várias curiosidades e eu vou apresentar para vocês em um outro vídeo. Ah, lembrando, você pode ver esse peixe no tanque Veredas no Bioparque Pantanal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!